Jornal Municipal, oferecimento, encanto do Buriti você encontra, Buriti Net, a tecnologia nos conecta, os melhores preços da cidade em frutas e verduras, no Farturão Atifruti. Jornal Municipal Jornal Municipal, oferecimento, encanto do Buriti, aqui no Centro-Sul do Piauí. Você que está ligado com a gente aí pelo YouTube, obrigado pelo carinho. Hoje nós estamos pelo Facebook também, ontem nós não tivemos como acessar a nossa página, estava dando um erro de código, que nós conseguimos resolver depois que nós terminamos aí o nosso jornal, a nossa programação e hoje nós estamos de volta aí pelo Facebook. Ontem não é que não tivemos jornal não, viu gente? Quem acompanha nosso trabalho pela página do YouTube recebeu a notificação e nós fizemos aí pela nossa página no YouTube. Não fizemos pelo Face, mas ontem tivemos aí a nossa transmissão. Foi ontem que nós fizemos aí a do irmão Jailson, né? Ontem nós mostramos...